Olá, esse é o Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil ou trabalhos individuais que impactam no fomento e desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. Sou Renata Paulino, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e no episódio de hoje recebo a Carla Brandão, radialista, jornalista, executiva em grandes empresas de comunicação, escritora e há 14 anos se dedica ao estudo do desenvolvimento humano. Carla, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra poder conversar com você sobre coragem. Renata, a honra é minha, eu estou muito grata por essa conexão, por estar aqui no Vozes que Conectam e aí conectar mais pessoas com a coragem, que é o tema do meu trabalho há 14 anos. Muito obrigada. Que coisa boa, viu? E olha, até por curiosidade, viu, Carla, eu fui procurar o que significa, né? A origem da palavra coragem. Fiquei curiosa. Falei, nossa, coragem, nunca parei pra pensar. A gente fala tanto, né? Ai, preciso ter coragem pra fazer tal coisa. E aí eu fui ver o significado. Falei, nossa, tem a ver com... Do latim, né, cor de coração e o sufíço de ação. Eu falei, gente, nunca que eu ia imaginar que tenha a ver com isso, né? Da gente colocar o nosso, o que tá dentro da gente. A coragem é isso mesmo, né, Carla? Exatamente. A coragem é a ação que vem do nosso coração. E eu falo muitas vezes que não é aquele coração do emoji, né? É o coração da nossa verdade, da nossa essência. É o coração de quem somos. Se a gente tem vontade de ser, que a gente seja. É esse coração. E a gente, por muitas vezes, a gente perde um pouco dessa virtude nata que nós temos quando nascemos ao longo da vida. Então, a gente tem que... O meu trabalho é restaurar, é trazer, resgatar essa coragem que todos nós temos. É muito bom. E eu gostei disso que você falou, virtude nata, né? Porque é uma coisa que a gente tem e a gente fica o tempo todo durante a nossa vida fomentando isso. Ai, meu Deus, preciso ter coragem pra fazer tal coisa. Ai, tá me faltando coragem, não é assim? Até aproveitando esse ensejo que eu quero que você conte aqui pras nossas ouvintes, como que é o seu trabalho envolvendo isso? A coragem, como é que começou isso, Carla? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu vou até tirar aqui o óculos. O meu trabalho começou quando eu me separei. Eu era casada e tenho um filho, né? Ele era criança e eu me separei em 2009. E aí começou, eu comecei a perceber que eu tava ficando um pouco triste demais e alugando amigos e tudo mais, quando alguém chegou e falou Carla, o caminho não é esse, o caminho é buscar uma solução pra você se auto-resolver. E aí foi um caminho sem volta, porque você começa a perceber que quanto mais você se conhece, mais você quer conhecer. E o legal é que eu gosto de me comunicar. E aí eu comecei a compartilhar tudo que eu aprendia. Comecei a fazer o que eu chamo aqui de café com integração. Comecei a fazer umas rodas de conversa, que hoje o termo chique é roda de conversa. Mas lá atrás não tinha roda de conversa. Então eu levava umas pessoas, eu convidava amigos e amigas e nós fazíamos o que eu chamava de café com integração. Era de manhã aos sábados, levávamos café, bolo, e a gente foi crescendo. E a gente ali aprendia várias técnicas de autoconhecimento pra gente poder aplicar e resgatar a coragem e o autoconhecimento. É uma coisa que eu fui ampliando com inteligência emocional, com psicologia positiva, com outras coisas que eu fui agregando ao longo do caminho. E eu tô aqui, eu sou resultado desse trabalho. E sempre vinculando até tudo isso que você teve de formação na sua carreira também, né? Porque eu falo bastante, Carla, e é uma verdade, acho que tem a ver com coragem também, né? Porque a gente toma coragem o tempo todo. A gente precisa colocar em prática isso, né? É na escolha da profissão, é na escolha de um parceiro pra nossa vida, é na escolha pra ser mãe, né? Enfim, eu acredito que seja pra tudo, né, Carla? Você concorda que... Renata, você foi precisa. Porque a coragem, ela permeia a nossa vida o tempo todo, né? E aí a coragem, quando a gente coloca ela em ação, de fato, com a nossa verdade, é quando a gente faz escolhas mais assertivas, né? E a gente toma decisões mais pautadas pelo que nós desejamos de verdade do que a sociedade, do que o outro, do que o ego que fica perturbando a gente aqui, fica impulsionando a gente a tomar decisões não tão sinceras com a gente mesma, né? E realmente, o mundo corporativo, eu trabalho nele há 35 anos. Eu comecei a trabalhar com comunicação em 1988. Então, realmente, me ajuda e me ajudou todo esse trabalho pra liderar equipes. Tudo que eu fui aprendendo me ajudou a trazer pra minha realidade do mundo corporativo o ambiente da inteligência emocional e todas as suas vertentes. E uma coisa, a comunicação também me ajudou a transferir, a compartilhar tudo que eu aprendia, tanto que eu lancei dois livros sobre coragem, um pra criança e um pra adulto, usando a minha verba da comunicação. Então, uma coisa ajudou a outra. Gente, que coisa boa! Ô, Carla, e assim, levando em conta tudo isso que você nos falou até agora, né? O quão importante e o quanto fomenta, viu? Porque eu vou te falar, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, nossa, cor, a gente fala tanto e às vezes a gente nem entende direito, né? O que a gente, às vezes, externa de palavras, eu digo, né? De expressões. E hoje tá muito, assim, como é que eu posso dizer? É muito atual falar sobre coragem. Tá, assim, até muito comum hoje a gente se ouvir, né? Porque eu acho que as pessoas também estão muito em busca de um autoconhecimento realmente. Por isso que eu acredito muito isso dos livros, o quanto isso transforma. Não sei se com você, com certeza, aconteceu, que você já deu um spoilerzinho aqui. Mas comigo também, o quanto o livro, ele traz isso pra gente, né? Essa vivência de você entrar na história ali. Enfim, na sua opinião, assim, hoje, de tudo que você tem estudado e materializou aí no seu livro, né? Por que é tão atual, Carla, falar hoje de coragem? Você acredita que se destina pra um grupo de pessoa seleto, assim, ou não? É pra todo mundo. Olha, Renata, eu também faço e levo pra escolas esse conteúdo de coragem, né? Eu procuro compartilhar com as crianças a coragem, até por conta do meu livro infantil, porque as crianças já têm isso. E aí eu encontro muitas vezes, em algumas oportunidades, crianças com muito medo também. Então, eu acredito que seja uma coisa que está sendo mais sentida e verbalizada. E o mundo, por estar globalizado, né? Você abre qualquer rede social, qualquer meio de comunicação, ou numa conversa também, a gente tem muito mais informações negativas do que positivas. Então, essa coisa está cada vez mais forte e isso está impactando um pouco no nosso sentir. Ainda bem que tem muitas empresas, ainda bem que tem vocês, vozes que conectam, ainda bem que tem tanta gente antenada em ajudar, em amparar, em dar a mão, em compartilhar o que é positivo. Não, mulheres do Brasil é uma coisa maravilhosa. Ninguém solta a mão de ninguém, está todo mundo se ajudando juntas ali. Então, eu acredito que seja uma forma, uma palavra que está na moda, ótimo, porque ela instiga a gente a buscar o que significa coragem, a praticar a coragem e a se ajudar, porque o meu livro se chama hashtag Doe Coragem. Então, é de doar, de você ter e doar para quando alguém precisar. Às vezes eu também preciso, às vezes eu também dou e muitas vezes eu também preciso. Eu também sou humana. Já teve casos, porque tudo que eu aprendi eu compartilhava com o meu filho e compartilho até hoje. Estou estudando novamente, entrei numa nova pós-graduação. E aí meu filho fala assim, mãe, vai ler seu livro? Então, muitas vezes eu preciso lá restabelecer a força, tirar a voz que fica aqui na minha orelha, do meu ego, querendo me atrapalhar e eu fortalecendo a minha coragem, dizendo para mim mesma que quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. E esse é o grande mistério, que é tão simples de resolver, porque eu digo que o simples resolve. É verdade. O Carla, e até aproveitando isso que você falou do seu livro, e até mostrar que realmente nós somos imperfeitos. Não é porque hoje a Carla é uma referência nesse tema, que a Carla não vive aqueles pontos que realmente, às vezes, opa, peraí, dá aquele balanço, né, Carla? A gente fala, ai meu Deus do céu, ei, coragem, estou aqui, né? Vamos lá. Não é verdade? Exatamente. É delicado, né? Isso mostra o quanto nós ainda precisamos de tanta lapidação na nossa vida, né? E até aproveitando esse gancho, Ká, no seu livro, né? Você até deu um spoilerzinho aí, mas queria que você falasse mais um pouquinho sobre os seus dois livros aí, que um voltado para a criança, que legal, até esqueci aqui de mencionar, me perdoe, que você também é pedagoga, né? Que bacana. Não, não, não. Re, não, eu não sou pedagoga. Não. É melhor, a gente, na verdade, quando eu escrevi o livro, eu escrevi de uma vez só. E eu não tinha essa fluência com uma criança de uma forma profissional. O que eu fiz? Eu procurei uma psicopedagoga e uma pedagoga para lerem o livro antes de eu publicar, para me darem um feedback. Entendi. Para me dizerem o que eu podia esperar desse livro. E aí elas me emocionaram. Eu me emocionei com o que eu li. Eu fiquei muito feliz com o que eu li, porque elas são super profissionais. E elas estão, eu até fiz referência das duas no livro, estão no livro, onde tem as falas das duas. E elas explicaram e falaram o quanto elas acham que esse livro é útil para as crianças nos dias de hoje. Quando a criança é pequena, tem que ter a ajuda de um pai, de um familiar, de um educador. Para ela poder entender, interagir, fazer as coisas que eu proponho de interatividade. Para quando a criança não sabe verbalizar, através de uma brincadeira ou de um desenho, ela começa a se expressar e a gente compreender. Ou quando ela é um pouco maior, ela poder também interagir com o livro de uma forma mais fluida, sozinha. Então é por isso que eu acho que ficou essa dúvida. Mas eu adoro o trabalho da pedagogia e a educação. É uma coisa que eu adoro. Estou até procurando estudar mais sobre isso também. Que legal! Você sabe que agora a gente falando de criança, outro dia eu estava conversando com a minha sobrinha. E aí, por sinal, foi até ontem, viu? Para ser sincera, a gente estava jogando uno, um joguinho lá. E aí ela falou alguma coisa para mim. Eu falei assim, vamos lá, coragem, joga aí a carta que você tem. Eu falei, alguma coisa assim. Aí ela virou e falou assim para mim, você pensa que eu não tenho medo? Aí agora você me... Agora aqui nesse ponto que você falou, realmente... Aí eu estava tentando lembrar o que me remetia a coragem. Para mim, coragem era o antônimo do tipo... Sinônimo, no caso, de tipo ausência de medo. E na verdade... Tem a ver, Carla? Não, né? Não, não. Assim, não no dia a dia, quando a gente fala brincando, podemos usar a palavra dessa forma. Tudo bem. Mas eu vou mais profundamente, né? Eu vou no cerne da questão. Onde realmente a coragem, ela existe. E o medo existe. Então a gente fica alternando, ou quando a gente não fica vigiando, né? Como a gente fala, quando a gente não fortalece a nossa coragem, a gente dá voz para o medo. Tem um livro que eu admiro muito, que é o Alegria e Triunfo, onde o autor fala uma coisa, vários autores falam sobre isso, mas ele fala de uma forma muito coloquial, que a gente tem que decidir todos os dias quem a gente alimenta. Se há fé ou há o temor. Se há coragem ou há o medo. Então a gente tem que escolher todos os dias. É uma escolha diária, né? Então o medo existe em mim, existe em você, existe na sua sobrinha, existe em todos os grandes empresários, existe em todas as pessoas vitoriosas, existe. Faz parte. O medo faz parte. Agora, a coragem existe também, só que quando a gente alimenta, ela se torna muito maior. Então a gente mensura a escolha, a gente escolhe o caminho que é mais fluido para a gente, para a gente não ter uma trajetória dolorosa, para a gente poder escolher a trajetória vitoriosa. É isso. Sim, sim. Ok, e no seu livro, nos seus livros, qual o recado, assim, nas rodas de conversa, nas palestras, enfim, que eu vejo que você é uma pessoa muito atuante, né? no tema, em conversas, enfim. O que que teria hoje, se você falasse, Renata, olha, quando eu falo tal expressão, ou tal sentido, aí o recado que eu deixo no meu livro, nas minhas rodas de conversa, e etc., aí de tudo que você fala, que mais representa para você, a sua visão hoje? O que seria, assim? Você teria algo? Então, um exercício, para você, botar sua coragem na frente, é você tomar o cuidado de viver o agora. Parece simples, parece que eu estou falando uma banalidade, falando óbvio, não. Mas se você prestar bem atenção, nós todos temos o hábito, de estar pensando no que vamos fazer daqui a pouco, de pensar no que a gente quer para amanhã, de almejar alguma coisa, quando a gente for maior, quando a criança, mas a gente não saboreia nem a comida que está na nossa frente agora. Então, a coragem, que é tão grande, tão bonito falar, começa com coisas simples, como prestar atenção no que você está fazendo agora, como agradecer uma coisa bacana que te aconteceu, como ter empatia por alguém que está na sua frente. Tudo isso, quando você pratica, vai reforçando o seu autoconhecimento, o valor que você tem por você mesmo, e pelo próximo. Então, coragem, na verdade, tirando do dicionário, e tirando do que for mais elitista, e trazendo para o dia a dia, é isso. E é isso que eu levo para as minhas conversas com as pessoas, e às vezes elas terminam com um abraço, ou a gente dizendo para quem está do nosso lado, alguma palavra bonita. que a gente não está muito acostumada a fazer isso, no dia a dia, nas empresas, nas escolas, o mundo está bastante hostil. Então, quando você, depois de tudo que a gente já falou, 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 o coração já está molinho, no final, você dá aquele abração no seu colega de lado, que muitas vezes você nunca viu, você fala uma palavra bacana, que você gostaria de ouvir para quem está do seu lado, nossa, os eventos, os encontros, acabam de uma forma tão legal, e você fala que a vida é muito mais realmente do que ficar preenchendo planilha de Excel, ou sair correndo para fazer um monte de coisa numa agenda grande do dia, ou para uma criança não é só prova, né? É, e o que você falou mesmo, isso do viveu agora, às vezes a gente não se entrega para esse momento, focado tanto na expectativa de um futuro que está por vir, que a gente nem sabe se virar, da forma como a gente está pensando, e pensando no que a gente deveria ter feito, de um passado que já foi e não vai voltar, né? Então, isso que você falou, conforme você foi falando, foi me trazendo essa sensação, por exemplo, nós estamos agora aqui, há 30 e poucos minutinhos, 20 e poucos minutinhos aqui conversando, nós estamos nesse momento aqui, entregues, entregas, né? Assim, eu estou me sentindo assim aqui, né? Eu também. Por mais que eu tenha aqui um roteiro para seguir, uma ideia, porque a gente tem começo, meio e fim, não tenho como escapar disso daqui, né? Mas a gente está vivendo esse momento, e isso falta um pouco, né, Carla? Falta um pouco, é uma coisa da vida moderna, dessa coisa de você ir agregando cada vez mais papéis, a mulher principalmente, né? Nós sabemos, a gente já mudou bastante de uns anos para cá, né? A minha avó tinha um papel, a minha mãe tinha outro papel, a minha mãe já foi uma grande executiva, já me ensinou demais, ela foi gerente de comercialização de um jornal, de um grande jornal aqui do país, e ela me ensinou muito, não é porque não tinha internet, sabe? Então, ela já trouxe um outro paradigma, quebrou já um paradigma e me trouxe conhecimentos, e eu também passei, como nós todas passamos por grandes desafios, onde a gente só foi agregando coisas, botando coisas, botando coisas, e a gente não vai esvaziando, é por isso que a gente não consegue ter tempo para olhar para agora, então a gente está dirigindo, falando no telefone, pensando no que vai comer, resolvendo o problema de daqui a pouco, fazendo um monte de coisas, ok, só que experimenta, experimenta, quem está nos ouvindo agora, experimenta, por um dia, prestar atenção no dia inteiro, no final do dia, agradecer e fazer um revival de tudo o que aconteceu, isso é maravilhoso, eu digo que isso é a felicidade, tem muita gente que não tem a grana que a gente quer ter, tem muita gente que não tem o status, tem muita gente que não tem, sei lá, um monte de coisas, mas tem felicidade, porque ela sabe usar o dia dela inteiro, viver a vida, a gente só dá valor quando a gente não tem, né? Exatamente, aí eu posso dizer que essa pessoa realmente é corajosa. Exatamente, ela é corajosa, ela é corajosa, e eu invejo quando encontro, eu agradeço quando encontro, eu estive numa escola que eu perguntei para as crianças, quem tem sonho aqui? Muito poucas disseram que tinham, acredito? E no final, um menininho que falou que tinha um sonho muito lindo lá para mim, eu dei meu livro para ele, o Amiga Coragem, que é infantil, eu abracei, ele tinha um sorriso lindo, era uma criança que vibrava, então, quando eu reconheço pessoas com essa capacidade, eu admiro, eu faço questão de impulsionar, eu pergunto qual é o sobrenome dessa criança, dessa pessoa, porque eu falo, eu quero ver quando você chegar lá, sabe? E eu fico muito feliz, de alguma maneira, também ser uma aprendiz, mas também incentivar as pessoas que querem chegar lá. Menina, você foi falando, eu fui até olhar que eu estou arrepiada. Porque, assim, quando a gente, eu falo bastante isso, porque enquanto a gente é criança, a gente precisa ser estimulada, como é que fala, sonhar, a ter isso tudo, porque tudo é possível, quando a gente fala que tudo é possível, realmente é. Quando eu coloco em prática coisas tão simples, como você está ensinando aqui hoje para a gente, e você vai na minha criança também. A Xuxa já ensinou isso para a gente nas músicas dela, né? Várias outras grandes expoentes nos ensinam isso com as suas descobertas, com as suas conquistas, mas esse exercício de praticar todos os dias, de relembrar, de revigorar, de resgatar, dá trabalho, mas é bom demais. Recomendo, recomendo que você, que eu, que todas que estão nos ouvindo hoje, façam esse exercício, pelo menos por um dia, para ver o quanto é legal, e o quanto a gente conseguir manter, vai trazer ótimos benefícios para a saúde física, e para a saúde mental também, que é um assunto, um tema, né? Saúde mental, hoje está todo mundo falando sobre isso, e antes que chegue num momento muito crítico, a gente pode fazer algum resgate lá, agora, então que a gente comece com o que a gente pode controlar, isso a gente pode controlar. Eu até me comprometo, viu, que eu vou fazer esse exercício, depois vou colocar aqui nos comentários do Spotify, no YouTube, e convido as mulheres que estão nos ouvindo, para também fazer isso, viu? Mas, ai, Carla, nós estamos aproximando do final, não estou acreditando que já passou aqui, o tempo, viu? Puxa vida, senão ficaria aqui horas falando com você, mas não faltarão oportunidades, viu? Muito obrigada. E eu peço aqui para você, se você tem alguma mensagem além dessa, maravilhosa que você deixou desse exercício, porque eu vou fazer também, para as nossas ouvintes aí, voltado para isso, da coragem, ainda mais no mundo como a gente está vivendo hoje, essa realidade tão desafiadora para nós mulheres, né? Seja na violência, nos assédios, olha, enfim, essa desigualdade toda que ainda existe, né? O que você teria, assim, para nos deixar como algo bem corajoso, Carla? Ai, eu queria dizer tanta coisa, então eu vou tentar tirar uma coisa curta para dizer para todas vocês, para todos vocês, e para que a gente possa replicar para quem está do nosso lado, que é muito mais fácil do que a gente imagina ser corajoso. Basta a gente ser a gente mesmo. E é uma coisa que a gente pode começar a dizer, eu aprendi com a minha mãe, depois eu fui ver que tinha vários livros que ela deixou de herança para mim, que é olhar no espelho todos os dias e dizer para ele, para quem você enxerga nele, o quanto você ama essa pessoa que está lá, que é você. se a gente não se amar de verdade, seja você como eu, cada um tem seu defeito, nós temos defeitos mesmo, o mundo não é perfeito, há desigualdades, como você falou, mas a gente está, estando a gente entregue, a gente se amando, as coisas começam a melhorar, a gente atrai na mesma sintonia, então a gente sintoniza com essa energia. Eu gosto de fazer convites, e esse é o meu convite para você. Tomara que você aceite. Amei, amei, amei. Olha, Carla, foi assim, realmente um prazerzão, nem sei se existe essa palavra, tá? Mas foi um prazer mesmo, ter você aqui com a gente. Vamos juntas, né, Cá? Vamos. Conectar cada vez mais as vozes femininas, pelo mundo todo aí, eu tenho certeza que coragem não nos falta, agora aprendi isso aqui com você, né, não nos falta. Bom, o episódio de hoje, do podcast do Grupo Mulheres do Brasil, da série Vozes que Conectam, está sendo gravado no dia 4 de maio de 2023, pelo Comitê Vozes São Paulo, vou fazer um adendo aqui, viu? Fala aí do dia da coragem, que a gente... Que? Sábado, dia 6 de maio, meninas, é dia da coragem. Então, vamos aproveitar e pegar tudo que a gente aprendeu aqui e exercitar dia 6, pra gente dar aquele grito, sabe? Pra gente praticar a empatia, falar que a gente ama quem a gente ama, fazer uma comida gostosa pra gente se divertir, comprar aquele negócio que a gente não compra há um tempão pra degustar com a família, fazer coisas diferentes, pegar aquela roupa do armário que você não usa, que você fica guardando pro dia especial, pegar a louça que está guardada pra um dia que nunca vem, bora se fazer desse dia, um dia muito legal, porque a coragem é isso. Amei, amei isso, viu? E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil, www.grupomulheresdobrasil.org.br e faça o seu cadastro na página Junte-se a nós. Cada mulher conta. Até a próxima!